Ai, dois mais, dois mais. Ai, 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 em cena, né? É, é duro pá caralho. Bota aí. Isso. Agora, eu vou f**ar com ele. Vô. Agora é hora. Joga Joga É essa É essa Olha Dura Dura, dura Esse jogo é duro Vai lá comprar, vai Olha Olha Aí sim Aí sim Ah Ah, não é possível Não é possível Não é possível É essa mesmo Não é É a jiquina 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 A jiquina, tu pegou Se tu tiver a jiquina, tu já viu Aqui, ó Tá vendo? Ainda mal Já arrebenta tudo